E a gente segue com o recado para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório e quem não se regularizar dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. Vamos a São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz. Ricardo, tem muita gente nessa situação. Bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Tem sim, viu? Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que recebem o benefício de prestação continuada ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O BPC é um auxílio mensal no valor de um salário mínimo destinado a deficientes ou a quem tem mais de 65 anos que possua renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Quem não se inscrever pode ter o pagamento suspenso. O Ministério da Cidadania organizou um cronograma especial baseado na data de aniversário dos beneficiários. Para se cadastrar, basta comparecer a um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou a Prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O registro também pode ser feito por um responsável familiar. No total, das 4 milhões e 600 mil pessoas que recebem o BPC, 76% já se cadastraram.